Salve galera, Jussubzeo na área trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons, tá? E no vídeo de hoje estarei deixando para vocês um pacote de som para o Buildbox Game Make, tá? Esse pacote aí tem mais de 1700 som para você utilizar em seu projeto do Buildbox Game Make ou em qualquer outro programa para criar jogos, tá? Para quem não sabe, a Buildbox Game Make serve para isso mesmo, para a criação de games, basta dar uma olhada no nosso canal, aí tem vários vídeos a respeito e eu vou estar deixando esse pacote aqui, depois eu vou estar deixando também altos pacotes aí de imagens, tá? Para você utilizar lá, Charter, Inimigos, tá? Moedas, tela de início aí e altos projetos agora que eu vou estar deixando para a gente continuar aí na criação de games, beleza? Então baixa ele aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se é inscrito do canal, beleza? Se não é inscrito aí, inscreva-se para estar ajudando o canal, beleza galera? O vídeo foi rapidinho, só isso mesmo, para deixar o pacote, veja que ele é bem grande, tá? E tem quase 2 GB, abaixo, porque tem muito som aí, tem som de tiro, movimento, temporal, tá? Então é muito bacana aí, então fiquem todos com Deus aí e fui!